Antes da gente ir pro vídeo em questão, eu queria falar rapidinho com você que tá meio perdido na vida, que passa o dia inteiro jogando LOL, mas no fundo da sua cabeça você sabe que tá perdendo tempo e precisa de dinheiro. Eu queria apresentar pra vocês o Criando Editores, um curso do Lopes, que inclusive já editou pra vários canais grandes, de 4 milhões, de 2 milhões, de 5 milhões. Nesse curso você vai aprender a editar completamente do zero, qualquer coisinha, tudo você vai aprender ali. Mesmo que você seja um animal, se tratando desse assunto, você vai ali aprender rapidinho. E caso você seja alguém que manje um pouquinho mais de edição, você tem ali o grupo do Discord, onde você vai poder conversar com o Lopes e com todos os alunos pra vocês trocarem inspiração, ideias, além de um pack inteiro de edição, cheio de efeito, cheio de coisa, de alguém que já trampa com edição pra youtuber, que vocês sabem que hoje em dia todo mundo quer ser youtuber, todo mundo quer trampar com internet. Então o editor é um trabalho que tem muita demanda. E caso você esteja inseguro de tipo, tá, eu vou aprender todo esse conhecimento, mas pô, será que não vai demorar pra eu ganhar dinheiro com isso? E eu te respondo que não, porque o curso do Lopes tem uma parceria com a Mafra Edições. Então, sei lá, se vocês se interessarem, vocês vão aprender ali, vocês já vão ter o Lopes, e vocês também vão ter a Mafra Edições, e assim vocês conseguem criar uma carreira com isso. Deem uma olhada aqui no link no primeiro comentário fixado, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Valeu. Eu acho que todo mundo aqui se lembra quando todos os moleques do Discord foram presos numa puta investigação virtual, onde descobriram um monte de crime lá no Discord, e o que aconteceu depois disso? Aconteceu o que ninguém esperava, que acontece que o Discord realmente, aos poucos, tá se tornando um lugar melhor. Tipo assim, ainda tem crime no Discord? Com certeza tem. Mas a gente tá caminhando pra um lugar melhor, até porque investigação da polícia federal, coisa assim, é perigoso pro aplicativo. O aplicativo poderia sofrer as consequências de ser banido da Play Store, da Apple Store, o Discord podia se ferrar. Então ele tá fazendo o que dá pra prevenir esse tipo de coisa. E isso leva a gente pro segundo problema, que é o motivo de eu estar gravando esse vídeo aqui também. E antes da gente começar, eu acordei agora há pouco, eu tô gravando quase todos os vídeos logo depois de acordar, então se minha argumentação não tá em dia, se vocês me verem com cara de sono, é por causa disso, não é porque eu tô doente ou deprimido, sei lá. Mas isso não importa pra vocês. O que importa é que eu venho recebendo muito e-mail pedindo pra mim falar sobre o Project Z. E se você caiu de paraquedas, não sabe o que é Project Z, não sabe o histórico que eu tenho com o Project Z, eu vou dar uma breve contextualizada aqui pra vocês entenderem. Acontece que antigamente tinha o Amino, que era um aplicativo legal, onde geralmente os adolescentes usavam pra fazer amizade com uns gostos parecidos. Era um aplicativo onde tinha vários tipos de comunidade, e você podia encontrar gente falando de qualquer coisa lá. Qualquer tipo de interesse teria gente falando sobre. E aí acontece que o Amino foi vendido pra outra empresa e se tornou uma merda. Só que tipo assim, o Amino tinha muito, muito usuário lá. E o fato do Amino ter virado uma merda, meio que criou um vácuo ali. Vácuo esse que o Project Z usou pra substituir. É tipo um Amino 2.0. E de novo, é o mesmo conceito. Você tem um monte de comunidade aqui, você consegue entrar, conhecer gente nova. Em teoria, é um ótimo aplicativo pra você conhecer gente que tem os gostos parecidos com o seu. Coisa que pode ser um pouco difícil, principalmente pra essa rapaziada mais nova, que é mais envergonhada, não tem muita noção social. Então, em teoria, foi um aplicativo muito bom, com muito potencial. Só que deu a lógica. E o que aconteceu foi o seguinte. Maior moderação no Discord gera migração para o Project Z. Rede inundada de p****** infantil e conteúdo nazista. Project Z, app para jovens estimula p****** e é investigado pela Polícia Federal. O aplicativo Project Z é facilmente baixado em celulares iPhone e Androids por crianças. Coluna identificou venda de p******. Eu sei que vocês estão pedindo pra mim fazer esse vídeo aqui há muito tempo, até porque, eu não sei se vocês sabem, talvez vocês sejam recentes aqui no canal, mas eu já fiz pelo menos umas três propagandas pro Project Z. É uma das marcas, é um dos aplicativos que mais me ajudaram no início, quando eu não conseguia ganhar muito dinheiro aqui com o YouTube, mas eu já vi a potencial. Eu fiz três vídeos pra eles e eu não vou me defender aqui. Sei lá, dava pra ver que o aplicativo poderia no futuro virar o que virou, mas na época eu não manjava tanto dessas coisas. O que eu pensei foi Nossa, olha só, finalmente um aplicativo, uma marca tá olhando pro meu canal. Que legal, vou fazer um bagulho aqui pra eles. Foi o que eu pensei na época e por ter virado o que virou, eu sinto uma responsabilidade muito maior em fazer esse vídeo, mostrar pra vocês a desgraça que tá o aplicativo. E se você tem a cabeça fraca, esse vídeo aqui vai ser que nem aqueles vídeos bem antigos que eu fazia de Discord. vai ter muito crime desconfortável de ver. Então, se você tá tendo um bom dia até agora, problema seu, eu vim aqui pra estragar isso, mostrando a desgraça que tá rolando lá. E outra coisa, tem um outro motivo pra mim ter demorado em fazer vídeos sobre o Project Z. Que eu aprendi a lição, que não vale a pena ser fazer vídeo das coisas enquanto a investigação tá rolando. É melhor pra deixar pra fazer vídeo só quando já separaram um monte de prova, só quando você já sabe que um monte de gente já tá fodida. Porque olhando pra trás, eu acho que certos vídeos que eu fazia mais atrapalhava do que ajudava, sabe? Eu acho que era melhor eu ter resolvido na polícia antes e depois se eu quisesse ter feito um vídeo. Mas deixar a prioridade pra polícia resolver. Que foi o que eu fiz dessa vez. Eu acho que eu amadureci, eu acho que eu aprendi essa lição. E agora eu consigo mostrar pra vocês sobre o aplicativo, tendo a certeza de que as pessoas já vão receber a punição que elas merecem. Mas agora terminou todo o contexto, todos os papos chatos, e eu vou mostrar algumas coisas sobre o Project Z pra vocês. Há uns dois dias atrás, eu criei uma conta nova no Project Z pra ver se o algoritmo tinha melhorado, se o bagulho não ia me mostrar pornô... Quantil rapidinho, mesmo sendo um usuário novo e possivelmente uma criança de 14, 15 anos. E eu vou mostrar pra vocês o que eu vi lá. E no início, logo que eu entrei no aplicativo, teve umas postagens normalzinhas, como essas aqui. Odeio homem afeminado. Que ódio. Eu, Alberto, com foto de Naruto. Falou o seguinte, e eu odeio mulher. Eu adoro a cena que o Naruto fala isso. Alguém pra bater um papo? Noite chata e entediante. Eu quero bater punheta, isso sim. E bom, pelo que vocês podem ver no início aqui, tudo normal. Só a internet sendo a internet. E tava eu e meu editor lá no Project Z vendo se a gente ia se deparar com qualquer coisa estranha e não demorou nem 10 minutos e a gente se deparou com esse grupo aqui, Fundação X. E aí a gente entrou lá na caos só pra ver o que tava rolando e rolou isso aqui. E esse telefone aí é o número dela, dessa gorda aí. É. Eu vou puxar os dados, eu vou puxar. Só tem que procurar o meu painel. Ela vai cortar, ela vai cortar, ela vai cortar. Corta, corta. Corta. Eu caí de paraquedas no meio da conversa e eu ainda demorei um pouco pra gravar o vídeo. Acontece que eles estavam puto com alguma mulher que, inclusive, eles estavam chamando de macaca gorda e aí começaram a espalhar o número dela lá no grupo num chat gigantesco falando que ia puxar os dados e que ela ia cortar. E o que eles querem falar com cortar é cortar o... Tô tentando não falar muita merda pro vídeo ficar no ar. Não é um assunto muito agradável e legal pra se ter num aplicativo infantil. Ela vira e mexe, fica esnobando a fundação e etc. A gente só foi atrás dela. E aí estavam falando isso de que essa menina que eles estavam atrás fica esnobando a fundação e é o mesmo comportamento de Discord. E depois eu descobri que Fundação X era um servidor do Discord e eles acabaram migrando pro Project Z junto com um monte de fracassadinho que fez a mesma coisa. E essa mentalidade de que, nossa, eles estão esnobando a fundação. Essas pessoas que ficam nesses servidores estranhozinhos de Discord sempre falam como se o servidor fosse, sei lá, a mansão Xavier dos X-Men. Você está esnobando o meu servidor. Você está esnobando a minha honra. A gente vai forjar vocês pra polícia, seu filho da puta. Eu vou chamar a polícia pra sua casa. Falar que você é pedó. Seu merda, vai dar mal P.O. Pra tomar de você. Seu pedó. É a mesma brisa do Discord de novo. Eles não gostam de alguém e aí fica a mesma brisa de um monte de moleque indo atrás de uma pessoa só tentando imputar crimes pra ela. Olha que ridículo. Tinha um cara que eles não gostavam lá. Eu não entendi muito das merda que eles estavam falando mas eles estavam falando de alguém falando que iam fazer prova de que essa pessoa era pedó e espalhar por aí. Uau. E de novo, eu estava só 10 minutos no aplicativo. Então vamos fingir que, sei lá, eu sou só um adolescente bobinho que estava tentando fazer amizade na internet e me deparei com essas porra. E quando você para pra ver o perfil das pessoas que estavam falando merda na cal, olha o usuário dessa aqui. arroba estuprar. Uau, esse é o tipo de mulher que eu mais odeio na internet porque tá bem comum esse monte de gente fazer vítima, né? Tipo assim, pega um monte de foto dessa mina e depois começa a chantagear ela ameaçando mandar foto dela pra família e aí meio que obriga elas a fazer o que elas querem. E também tem essa mulher aqui que só tá fazendo um monte de merda ali com os caras e depois quando a coisa ficar feia e vai ficar feio porque já tá ficando feio pra eles, ela vai soltar um monte de desculpa falando que foi só a culpa dos caras que todo mundo convenceu ela a fazer isso como se ela fosse um puta anjo. E sim, a maioria das mulheres que passam por essas coisas aí são vítima porque os caras chantageiam elas mas também tem essas mina filha da puta como essa aqui. Teve também esse perfil aqui do cara que tava falando sobre imputar as provas de pedagogia com o outro e o único crime que eu tô vendo nesse perfil aqui é cringe. Crime esse que é imperdoável. Olha as fotos que ele manda ali olha as fotos da veiazinha dele. Inclusive longe de mim querer criticar o corpo dos outros eu acho isso muito paia de se fazer mas como é esse cara eu acho que eu vou abrir uma exceção que não tem nada de especial você ter veias no braço sendo magro isso é redundância é a mesma coisa que morar no Brasil e ficar feliz por falar português é o esperado não é especial por isso você deveria se importar mais em crescer um pouquinho e sentir o braço patético mas enfim, desculpa eu não vou continuar não quero ser o tipo de pessoa que usei esses argumentos vamos ver um pouquinho mais dessa fundação X aqui Naziparda na área meu Deus Naziparda a galera tá presa em 2015 putz, vai ter que censurar essa foto aqui mas a mina mandou um coraçãozinho feito de corte no braço ou no ombro sei lá que porra é essa e o cara ali ainda comenta se é pra postar foto de corte pelo menos faz direito eu imagino enfim, eu não vou me atentar a todos os detalhes mas essa fundação X aqui tem quase todos os tipos de crime que tinha lá no Discord que vocês já conhecem e é bizarro da mesma forma mas agora vamos falar de uma forma mais abrangente sobre os problemas que tão rolando lá no Project Z eu vou mostrar agora pra vocês umas imagens que não são vindas de mim são de uma investigação e essa investigação descobriu como tá operando esse tipo de crime lá acontece que você pega essa mina aqui por exemplo belinha triste vendo o conteúdo e aí a mina provavelmente provavelmente não é certo que a menor de idade vende a porra do conteúdo lá e aí quando você entra em contato as pessoas mandam ah, eu te mando o link do grupo no Telegram onde tem as prévias e se gostar me chama no PV pra comprar de novo, esses prints não são meus não fui eu que fui atrás disso essa notícia aqui tá no Globo tá na Metrópolis então qualquer um pode ir lá e procurar mas o ponto é a maior parte dessas meninas que vêm de pé é que tem um monte de foto com prévia que já mostra quase tudo no Telegram e o que os caras fazem é o seguinte eles encontram essas meninas vendendo conteúdo falam um pouquinho ali com elas e rapidinho começam a ameaçar a mandar foto do conteúdo pra família delas depois de puxar os dados encontrar alguma rede social coisa assim e aí essas meninas viram meio que refém desses caras alguns desses caras inclusive convencem elas a conseguir vídeo e foto de outras crianças pessoas menores de idade e conseguindo bastante conteúdo desses eles conseguem vender o conteúdo de p*** infantil pra pessoas que pagam muito caro lá dentro do aplicativo ainda é completamente sinistro cara a coluna usou o Project Z nessa semana pouco tempo de navegação foi o bastante para constatar venda de p*** menção a p*** pedidos de fotos íntimas e outros conteúdos ilegais no aplicativo que se diz criado para a geração Z adolescente compartilhar interesses explorar comunidades e ser criativa a plataforma é da empresa SuperSymmetro e o que isso quer dizer? que o aplicativo tá cheio cheio de p*** tipo assim se a gente já achava os caras no Discord bizarro o Project Z tem muito mais p*** enfim quando eu criei a conta lá eu coloquei que eu tinha não sei eu coloquei que eu tinha 10, 11 anos justamente para ver onde é que isso ia me levar e aí começou a aparecer uma recomendação de uns grupos bem estranhos como esse aqui menores de 10 anos olá esse grupo é para pessoas de 10 anos ou menos grupo para menores de idade e aí você que é menor e quer ter amigos ou namorar permitimos de 10, 11, 12 anos aqui temos tudo para não deixar você abalado e é só me avisar no chat privado e aí ok podia ser uma criança fazendo isso? podia podia ser só um grupinho ali que aceitava criança o problema é que você mal clica nesse tipo de grupo e aí sei lá a postagem em destaque que aparece lá é sempre algum bagulho estranho como esse aqui algum novinho trocar foto tenho 14 anos é com certeza tem 14 anos sim e mais descarado do que isso não demora para aparecer esse tipo de postagem aqui nesses grupos ou e quem tem CP para trocar e CP se você não sabe o que é é a sigla para menores de idade fazendo coisas na frente da câmera sabe é um crime e é nojento e os caras não tem vergonha nenhuma de perguntar sobre isso lá aqui tem uma garota aleatória que foi bem beised vai se fuder nojento viciado em pornografia e fica postando em um aplicativo onde tem criança para caralho vê se cresce posta onde eu quiser e não dá em nada e foda-se as crianças é bem o tipo de usuário que você encontra em maioria lá no Project Z e talvez até agora você esteja pensando tá mas isso não é culpa do Project Z em si isso é culpa das pessoas o ser humano que é um merda e faz esse tipo de coisa e beleza justo mas eu vou mostrar uma coisa para fazer você entender como o aplicativo é negligente e merece se fuder sim tem um youtuber chamado Apollo ele tem um canal bem pequeno 600 e poucos inscritos se vocês quiserem se inscrever lá ele tem só um vídeo lá até agora que é esse aqui o Project Z o esgoto da internet mas o vídeo é muito bem feito eu recomendo vocês darem uma olhada lá no conteúdo dele e eu vou mostrar só um trechinho do vídeo dele aqui para vocês entenderem como o aplicativo é negligente com as coisas 17 de 3 de 2024 um perfil foi criado assistiu-lhe usando o nome de Lucas e com a foto de Hitler esse aplicativo imundo deixou um cara postar pornografia infantil na cara do aplicativo literalmente você entrava no aplicativo estava lá em populares de cara pornografia infantil para você ver o nível de esgoto que esse aplicativo está você entra e você dá de cara com isso pornografia infantil não tem filtro não tem nada observação ele deixou isso por mais de 10 horas no aplicativo como popular como vocês podem ver tinha vários comentários no post dele tinha gente falando que estava gostando que era para deixar e tal mas tinha muita gente contra também é importante deixar isso claro parço vocês conseguem imaginar o que é isso talvez você não tenha tido a ideia da dimensão das coisas mas imagina um aplicativo colocar no destaque um bagulho de pornografia infantil e deixar por 10 horas lá sem remover é constrangedor é muita negligência e eu ouço dizer ainda mais que o problema do Project Z não é nem as pessoas que usam é o aplicativo em si porque eu quero mostrar essa postagem aqui denunciem essa conta para o infantil esse cara posta vários vídeos de criança em vários atos diferentes e muita muita conta lá do Project Z só denuncia essas coisas tipo assim é os caras que gostam da rede social e detestam esse tipo de coisa porque afinal é senso comum não é algo que você vai gostar de ver no ambiente que você está a maior parte dos usuários realmente detesta essas coisas só que a negligência do próprio aplicativo com isso é nojenta e vai fazer o aplicativo ser banido de tudo porque é simplesmente muito negligente os caras demoram muito para resolver os problemas para a venda de p*** infantil os criminosos encontram os clientes no Project Z e fazem o envio do material em uma outra plataforma um aplicativo de troca de mensagens como o WhatsApp ou o Telegram mas com um enorme grau de privacidade nele os usuários não precisam informar seu número de celular nem é possível fazer capturas de tela então é isso que acontece as pessoas conseguem pegar a pack de um monte de gente menor de idade que é burra não tem nem 18 anos e começa a vender as próprias fotos lá depois os caras ou fazem aquela chantagem de mandar foto para a família esse tipo de coisa assim para ameaçar a garota ou então só pegam as fotos e vendem para outros pedófilos que estão dispostos a pagar por lá e como o Project Z não é extremamente seguro eles vão para outro aplicativo onde fica seguro fazer essa venda e troca de conteúdo infantil sabe é nojento e é muito bem organizado diferente do Discord voltando para aquela conta que eu tinha criado uns dois dias atrás rapidinho também me deparei com isso aqui alguém tem vídeo pedo chama PV quem tem CP qual quem tem zang eu não sei o que é zang alguém tem vídeo pedo chama PV tipo os caras não tem nem vergonha mais os caras tem a conta principal tipo assim a conta principal do aplicativo que está cheio de seguidor e eles ficam nos grupos perguntando quem tem CP quem tem conteúdo assim ou então dando em cima de criança é muito descarado mas eu digo para vocês com tranquilidade que as investigações já estão quase terminando e um monte de gente vai se fuder podem ter certeza vocês ouviram aqui primeiro a próxima grande onda de gente sendo presa e virando piada na internet é lá do Project Z tem essa conta aqui também que me chama muito a atenção ser o mais nojento de todos e vocês podem ver aqui Lucas Henrique Draxler membro desde 13 de novembro de 2023 e por que eu estou mostrando essa conta? porque é simplesmente um dos caras que vende conteúdo de pedofia lá e toda hora a conta dele cai e ele volta sem problema nenhum Lucas Henrique Draxler Matheus membro desde 28 de novembro de 2023 Lucas Henrique membro desde 13 de março de 2024 beleza eu mostrei 3 contas dele aqui para vocês mas tem tipo umas 20 poucas porque ele toma ban ele só cria uma nova o Project Z não tem muito problema com esse lance de spamar contas você pode ficar só trocando de conta lá você pode só criar uma conta nova e já pode postar normalmente o que eu acho bizarro tipo quando você é banido por esse tipo de coisa principalmente porque agora já faz uns 5 meses que eles sabem que o aplicativo é uma merda eles deveriam ter métodos para evitar esse tipo de spam e olha as merda que esse cara posta foto de um cara com uma camiseta dizendo eu amo CP só que eu entrei numa das contas dele que estava aberta lá no aplicativo para qualquer um ver e tinha um monte de foto de criança que não era necessariamente explícito mas é o suficiente para já te dar aquele embrulho no estômago é cheio 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 de foto de criança nesse tipo de situação então assim é um aplicativo muito merda eu sei que tem muita gente lá que não faz essas coisas que só queria curtir mas acontece que o aplicativo já está tomado desse tipo de conteúdo mesmo com todas essas investigações não é o suficiente para lidar com isso porque tem muito pedófilo lá e é um bagulho muito mais organizado do que era no discord o que é muito mais assustador mas a boa notícia é o seguinte o aplicativo gratuito de fácil acesso feito especificamente para crianças e adolescentes é o Project Z cenário virtual de diversos crimes reais e que está na mira da polícia federal depois da publicação da reportagem a Google suspendeu o Project Z ou seja já faz mais de uma semana que não tem mais o aplicativo na Play Store com isso eu tenho certeza que ele vai perder muitos usuários o problema é que até agora ainda continua no ar lá na Apple Store do iPhone mas eu tenho quase certeza que esse mês já cai lá no iPhone também esse aplicativo me lembra muito o falecido SnapTube eu não sei se vocês lembram desse aplicativo aqui mas era uma espécie de TikTok igualzinho o TikTok o problema é que o aplicativo não verificava nada não tinha muita regra lá e rapidinho esse tipo de conteúdo como pornô infantil coisa nazista racista começou a ser todo dia lá e não demorou para o aplicativo cair o aplicativo caiu da Play Store caiu da Apple Store e a empresa simplesmente desistiu do Brasil e é o que vai acontecer com o Project Z também porque tem esse bando de arrombado filha da puta pau no cu na internet que abusam desses aplicativos negligentes e eu sei que alguns de vocês gostam de ver esse tipo de vídeo e a primeira coisa que pensa tipo nossa eu vou lá nesse aplicativo para ver se é assim mesmo cara não façam isso se vocês baixam esse tipo de aplicativo vocês estão ajudando uma marca que permite plantio no aplicativo deles sabe não vão atrás disso eu só vim aqui mostrar para vocês isso mesmo porque de novo eu fiz propaganda para o Project Z então eu sinto que eu precisava mostrar o que o aplicativo tinha virado esse vídeo eu tentei fazer o mais light possível eu não mostrei a pior parte de nada porque sei lá não quero mais só fazer conteúdo que embrulha o estômago assim mas o vídeo foi só esse mesmo esse aplicativo é uma podridão eu espero que ele seja expurgado da terra e eu me arrependo mesmo de ter feito trampo com eles o vídeo foi só esse mesmo muito obrigado por assistir até aqui valeu e até o próximo e até o próximo